E a Polícia Militar de Minas Gerais, aqui em Paracatu, realizou nesse fim de semana a entrega de 373 cestas básicas para famílias da nossa cidade. Confira como foi essa ação. O 45º Batalhão de Polícia Militar realizou a entrega de cestas básicas nas cidades de Paracatu, Vazante, João Pinheiro, Guardamor e Brasilândia de Minas. Cestas que beneficiarão 373 famílias em uma ação especial no Dia das Mães. As cestas foram arrecadadas durante a campanha solidária de doação de alimentos promovida pela 16ª Região de Polícia Militar. É com muito orgulho que nós do 45º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, faremos a alegria de 363 famílias em toda a área do batalhão com a entrega de cesta básica. Fazendo com isso a alegria de muitos lares e fazendo com que tenham um Dia das Mães muito melhor. As cestas foram entregues pelos policiais que foram recebidos com alegria pelas famílias beneficiadas. Também foram distribuídas camisetas do projeto ProERD para crianças e adolescentes. Polícia Militar de Minas Gerais, 255 anos, nossa profissão, sua vida! Isso aí, parabéns aos policiais militares por essa iniciativa, por essa ação social em prol das famílias que tanto precisam.